Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigate e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para acompanhar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Mato Grosso do Sul para acompanhar um balanço da safra de soja 2021 e também como é que estão as lavouras do milho safrinha para essa segunda safra. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o André Figueiredo Dobachi, ele que é presidente da ProSoja MS, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo André, é sempre um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado aí Guilherme, prazer é sempre nosso aqui de poder atender vocês, é uma satisfação muito grande para o ProSoja poder levar um pouco mais de informação aí a todos os ouvintes aí da Notícias Agrícolas. André, a safra de soja 2021 foi encerrada aí no Mato Grosso do Sul, né? A gente acompanhou o desenvolvimento ao longo de todo esse ciclo, o atraso no plantio, depois a melhora da condição das lavouras, como é que ficaram os resultados finais aí no estado, que números a gente pode apresentar para essa safra 2021? Exatamente, a gente teve aí um grande susto no início, né? Então o produtor rural teve bastante seca no mês de setembro, prejudicou um pouco o início da semeadura, essa semeadura acabou sendo empurrada aí para a segunda quinzena de outubro, finalizando aí no começo de novembro, o produtor se mostrou bastante capacitado quando a gente pensa em estrutura operacional, né? Os maquinários muito novos e superdimensionados, né? Então a gente teve um avanço, um avanço muito rápido na semeadura, que ocorreu dentro de uma janela ótima para soja, aí a gente teve um desenvolvimento do período juvenil da soja dentro de uma situação não muito tranquila em relação à chuva, mas também não tivemos grandes episódios de seca. E quando foi em janeiro, nós tivemos uma chuva bastante importante, que em alguns lugares foi até prejudicial, a gente teve um pouco de atraso nas pulverizações, a gente teve aí a incidência de doenças de final de ciclo, porém, com o conforto térmico, a soja conseguiu aí se desenvolver muito bem e encher os grãos, trazendo aí para a gente uma surpresa muito boa ao final da colheita, que foi esse recorde de produtividade no estado, atingindo a casa de 62,8 sacos por hectare de soja, em uma área de 3.524.000 hectares. Então, o produtor rural Sumato Grossense conseguiu colocar essa soja numa janela de plantio muito boa, embora tenha colhido essa soja com praticamente 20 dias aí de alongamento de ciclo, né? E aí, André, esses números das últimas vezes que a gente conversou, essa área dos 3.5 milhões de hectares ficou dentro daquilo que era previsto mesmo por vocês desde lá do começo, mas a produtividade da última vez que a gente conversou, em 14 de janeiro, a expectativa de vocês era 53 sacas por hectare e você já destacava que janeiro iria definir bastante essa produtividade. Foi realmente um janeiro muito positivo para elevar essas 53 sacas para 62, né? É, exatamente. Na verdade, o que aconteceu também foi o encolhimento dessa área semeada. Então, a gente teve aí praticamente uns 100 mil hectares, a menos do que a gente imaginava, de soja semeada no Mato Grosso do Sul. O produtor resolveu não estender mais a semeadura, então o período de semeadura ficou concentrado nos últimos dias de outubro, começo de novembro, mas a gente percebeu alguns produtores alongando isso e até entrando a soja dentro do mês de dezembro, mas isso foi em áreas bastante isoladas. E quando a gente tabulou a área realmente plantada, a semeadura da soja, que chegou para a gente já em janeiro, como que a APRO Soja, o projeto SIGA faz esse mapeamento? A gente recebe um imaginamento de satélite e a gente audita isso a campo, né? Quando a gente foi a campo em janeiro, a gente percebeu que as áreas que seriam semeadas ali após os meados de dezembro, elas acabaram não sendo semeadas. E isso deu para a gente aí uma redução de área na casa de quase 100 mil hectares, né? Então, a área ficou em torno de 3 milhões e meio de hectares, porém, a semeadura ficou de uma maneira muito mais, de uma qualidade muito maior. E a gente conseguiu realmente, com essa chuva de janeiro, né? Alcançar essa produtividade bem acima do que a gente havia esperado. Quando a gente faz a previsão inicial, vale destacar que a gente vai de acordo com as previsões climáticas e com o desenvolvimento da semeadura. Então, como a gente estava bem atrasado lá no início, como a gente não tinha uma perspectiva de clima muito boa, a gente colocou uma previsão um pouco mais, um pouco abaixo da média, né? Um pouco mais conservadora, para que a gente pudesse realmente revisar essa média para cima e não o contrário, né? A gente prefere ser um pouco mais conservador no início e com o desenvolvimento da lavoura. Com a situação indo de acordo com o planejado, a gente vai incrementando essa produtividade. Mas, realmente, essa safra de soja foi uma safra bastante apreensiva, porque até o final de dezembro, começo de janeiro, a gente não tinha um conforto climático muito grande para a gente poder prever um incremento de produtividade dessa ordem, né? Então, a gente só conseguiu realmente tabular a produtividade depois que a gente fez todas as visitas a campo, foram mais de 500 visitas a campo, mais de 1.200 propriedades visitadas, para que a gente tivesse realmente a certeza de que esse dado é o verdadeiro. E aí, André, você comentou, né, algumas regiões até sofrendo com excesso de chuvas, dificuldades para fazer as suas aplicações. Como é que foi essa questão de sanidade da lavoura para essa safra 2021? Pressão de pragas, de doenças? Houve problemas desse tipo no Estado? Houve. O que a gente percebeu esse ano foi uma menor incidência da ferrugem asiática. Então, nós tivemos menos relatos de ferrugem. Então, não é que a gente não teve, a gente teve a doença na campo, o produtor conseguiu controlar bem, até graças a um bom protocolo fitossanitário que o produtor vem fazendo, aliado ao vazio sanitário de três meses que a gente tem, né, de 15 de junho a 15 de setembro, e também alinhado à calendarização do plantio, onde a gente para de plantar a soja no 30 de dezembro. Então, isso tudo faz com que a gente tenha uma menor pressão da ferrugem no campo. Porém, com o excesso de chuvas em janeiro, o produtor realmente teve bastante dificuldade para colocar os seus protocolos fitossanitários a campo e atrasou um pouco as pulverizações. Isso deu um ambiente favorável para a incidência das doenças de final de ciclo. Então, a gente teve bastante incidência de antraquinose, mancha-alvo, as bacterioses, a gente teve bastante doenças de final de ciclo acontecendo, né? Produtores bastante apreensivos em relação ao bacheiro das plantas, que com essa situação de umidade ali, sombreamento, que as plantas cresceram muito em função da chuva, a gente acaba perdendo ali o bacheiro da soja, que é uma região onde tem muita vagem e muito grão, né? Então, o produtor estava bastante apreensivo com isso. Mas, graças a Deus, conseguimos colocar nosso protocolo de fitossanidade em prática, conseguimos fazer as pulverizações e minimizar os prejuízos dessas doenças de final de ciclo, alcançando essa margem aí de 62,8 sacos no Estado, que é realmente um marco histórico para a gente. Agora, se a gente olhar para as questões de mercado, como é que estão as negociações dessa safra? Quanto ainda falta para ser vendido? Os preços médios devem ser positivos para o produtor? Isso, é muito importante essa colocação tua em relação a preço médio, né? O produtor, a nossa safra está praticamente toda comercializada, nós temos mais de 70% da safra comercializada aí, e mais de 60% dessa safra, 20 e 21, ela foi comercializada a patamares de preço de 70, 75 reais, há mais de um ano atrás, né? Então, o produtor, ele já estava aí com 45, 50% da sua safra travada lá atrás. Então, a ProSoja MS fez um estudo do preço médio da soja comercializada no Mato Grosso do Sul, né? O nosso departamento de economia tomou cuidado de pegar todos os dados de comercialização aliados ao preço comercializado. Então, a gente foi fazendo a marcha de venda de soja com o preço em todas as praças do Mato Grosso do Sul. E a gente chegou ao preço médio da soja, né? Desde dezembro de 2019, quando começou a comercialização da safra 20 e 21, até março de 2021, onde a gente já estava com mais de 65% da safra comercializada, e esse preço fica abaixo dos 100 reais. Então, vale destacar que o produtor rural, ele não está recebendo todo esse 150, 160 reais, que é o preço que a gente vê hoje no mercado, né? E aí, André, agora mudando para a segunda safra de milho, aí os problemas foram um pouco maiores, né? Esse atraso de ciclo que você comentou da soja prejudicou bastante essa janela de plantio. Como é que ficou esse plantio? Muitas áreas fora daquela janela considerada ideal? Exatamente. Nem tudo são flores, né, Guilherme? Então, o que acontece? Quando a gente coloca a soja na janela ideal de semeadura dela, né? Que seria o mês de outubro até meados de novembro aí, a gente está empurrando milho segunda safra para uma janela muito perigosa, né? Então, quando a gente alinha a semeadura ideal da soja, que é segunda quinzena de outubro, primeira de novembro, com um alongamento de ciclo, que foi exatamente o que aconteceu, né? As chuvas de janeiro alongaram o ciclo e a gente teve soja aí, que normalmente a gente colhia com 110, 115 dias, sendo colhido com 130, 140 dias. Isso dá mais 20 dias de atraso na semeadura do milho. E quando a gente pensa nisso, a gente percebe que a semeadura do milho veio para a segunda quinzena de março. Isso é extremamente prejudicial para o milho, porque a gente coloca a semeadura desse produto numa janela muito arriscada, né? A gente já sai do zoneamento de risco, do zoneamento agroclimático, tanto para o milho consorciado com a braquiária, quanto para o milho solteiro. E a gente entra num patamar de risco que o produtor só adotou para ele, né? Ele só considerou semear em março porque ele viu que os preços pagos pelo produto estão atrativos e também porque ele já fez bastante trava no milho dele há mais de um ano. Então, vale também a gente ressaltar que esse milho da safra 21 que nós estamos cultivando agora, ele também já começou a ser comercializado lá atrás, há mais de um ano atrás. E a APROSOGMS, nosso departamento financeiro, fez também esse estudo do preço médio do milho, está no nosso site lá, para que a gente veja quanto realmente a gente vai receber no milho, quando a gente vai receber no milho semeado na safra 21. E isso faz com que esse milho esteja numa janela extremamente complicada de semeadura e pela previsão climática, a APROSOGMS já estima aí uma redução bastante importante na produtividade média desse grão para a segunda safra de milho no Mato Grosso do Sul. André, qual seria essa produtividade média ideal ou a média aí para a região e quanto é que vocês já estão esperando de perdas? Olha, em primeiro lugar, vale ressaltar a área semeada, né? A gente normalmente faz um cálculo de 70, 75% da área de soja para a área de milho. Isso é uma conta aí que o produtor também faz na sua área, deixa sempre aí 30, 25% da área para fazer perfil de solo, para corrigir e tudo mais, e semeia aí 70, 75% com milho. E nós vamos ter aí no Mato Grosso do Sul, a gente está estimando algo em torno de 2 milhões de hectares de milho no máximo, né? A gente precisa agora esperar esse milho crescer para que ele apareça nas fotos de satélite, a gente receba o imaginamento do satélite e com isso a gente vai em loco avaliar se é realmente milho ou não. O mapeamento da área de milho é um pouco mais difícil porque existem muitas plantas que podem ser confundidas com milho no satélite, né? Então, o sorgo, o capim sudão, a própria cana, pastagens, tudo na imagem do satélite fica meio parecido com milho. Então, a gente precisa do milho um pouco mais velho para a gente fazer realmente a auditoria da área de milho no Mato Grosso do Sul. A gente estima que essa área fique em torno de 2 milhões de hectares, muito semeada no final de março, começo de abril, então isso daí torna as coisas um pouco mais apreensivas ainda e a gente estima que o milho não passe de 75 sacos por hectare até fazendo uma revisão para baixo dessa segunda safra porque a previsão climática não é muito animadora, né? Então, a gente prefere ser um pouco mais conservador no milho. Nós já temos observado aí uma mudança brusca de temperatura, né? No sul do estado, a gente já tem bastante frio aí. Então, a ProSog estima que essa safra não passe dos 75 sacos por hectare. Tomara que a gente esteja errado. André, só para a gente ter a ideia do tamanho dessa redução, qual seria aí uma média normal de produtividade para essa fria de milho no estado? Olha, quando nós batemos o recorde de produtividade, a gente encostou essa produtividade por área na casa dos 100 sacos, né? O Mato Grosso do Sul chegou a 95 sacos por hectare aí de média estadual e isso daí até colabora com as informações que a gente já tem a respeito da soja. A gente teve esse recorde na safra de milho quando a gente teve uma quebra importante na safra de soja. Porque o que aconteceu? Com o veranico de setembro na safra 18-19, a gente teve aí uma antecipação da semeadura do milho que ocorreu essencialmente ao final de janeiro, começo de fevereiro. E isso colocou a segunda safra de milho num patamar de semeadura muito mais interessante do que a gente tem hoje. E a gente bateu o recorde de produtividade de milho. Então, infelizmente, uma coisa está muito sincronizada com a outra, né? A primeira safra de soja está muito sincronizada com a segunda safra de milho. Se a gente tiver algum conforto climático a partir de agora, as previsões mudarem, a gente tiver a entrada aí de mais chuvas, não tiver ocorrência de frio, isso pode mudar. E a gente espera que isso mude mesmo. Só precisamos de melhores previsões climáticas. E aí, do lado da sanidade das lavouras, como é que está a questão de pragas e doenças? A gente tem acompanhado muitas regiões com problemas com cigarrinha, com percevejos. Como é que está essa situação aí no Mato Grosso do Sul? Exatamente. Os sugadores, que são os percevejos, as próprias cigarrinhas, eles viraram realmente a praga mais importante no milho, né? Então, o produtor vem lançando mão de pulverizações sistemáticas do percevejo e pegando a cigarrinha praticamente de carona, né? Na fase juvenil do milho, é muito importante que a gente corrija realmente essas pulverizações para que elas sejam feitas de maneira preventiva. Então, o monitoramento das lavouras é extremamente importante para que a gente consiga intervir antes do ataque do percevejo, né? E a cigarrinha vem de carona, mas ela não é menos importante do que o percevejo. Por esse problema de enfezamento que a gente já viu ano passado e que nós, a ProSogio, junto com as outras mantenedoras das fundações de pesquisa, o sistema Famaçu, a OCD, a gente tem encomendado projetos de pesquisa para as fundações Chapadão e para a Fundação MS, no sentido de pesquisar melhor o enfezamento, né? Que tanto tem nos causado prejuízo. E isso se tornou um problema tão grave que a gente até estuda um vazio sanitário para o milho ou alguma política pública aí para a contenção dessa praga. No momento, o produtor tem feito pulverizações sistemáticas ao aparecimento de cigarrinha. Então, ali, com 4, 5% de infestação de adultos, a gente já tem visto o produtor fazendo a operação, né? A pulverização e minimizando a população de cigarrinha presente nos campos. Vamos ver se isso basta. E se o problema não for controlado, a gente vai precisar realmente discutir uma nova alternativa para a contenção dessa praga no campo. E aí, André, entrando agora nas questões de mercado, né? Você comentou os preços médios do milho também abaixo dos atuais, essas vendas já bastante antecipadas. A gente até recebeu uma pergunta aqui pelo nosso YouTube do Criações Fernandes. Ele pergunta a média de preços do milho para o final de maio. Então, como é que estão essas negociações a partir de agora para esses volumes restantes para essa safrinha? Olha, a gente publica semanalmente, o nosso departamento financeiro faz um compilado de todas as praças do Mato Grosso do Sul. Isso também está no site da ProSoja. Lá dá para se cadastrar, cadastra o número do celular e recebe via SMS o boletim semanal com todos os preços das praças. A gente tem visto preços na casa de R$ 90,00 nas cooperativas. A gente tem um alinhamento muito grande com o sistema OCD e isso faz com que as cooperativas repassem para a gente os preços pagos aos produtores. E essa é a perspectiva de preço para o mês de maio, acima de R$ 90,00 o saco de milho. Vale lembrar também que o nosso estudo está lá disponível tanto do custo de produção de milho e soja quanto do preço médio de comercialização que ele começou lá na casa dos R$ 25,00 há um ano atrás e agora ele passa dos R$ 90,00. André, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário para as lavouras do Estado. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. O que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, em primeiro lugar, agradecer ao Notícias Agrícolas por levar informações sempre atualizadas no campo, mas o que vale a pena a gente comentar é que cada vez mais a gente percebe a inclusão de toda a sociedade no agro. E eu fico muito contente com isso, no sentido de passar para a sociedade que nós somos apenas mais um membro dessa sociedade e que nós estamos só fazendo o nosso papel e contamos com o apoio de toda a sociedade, quer seja agro, quer seja de outro segmento, para que a gente ressalte a importância dessa inclusão do agro ser falado aí no dia a dia, de uma maneira muito tranquila, sem agressão, sem aquela ideia de que a gente faz alguma coisa diferente do que qualquer outro profissional. Então, nós da ProSoja, nós temos o cuidado de se inserir na sociedade de uma maneira muito tranquila, mostrando que nós estamos aqui para ajudar e não para mostrar uma coisa diferente do que a gente quer realmente passar, que é um agro que produz alimento, que se preocupa com a sustentabilidade, que se preocupa em reduzir as emissões de carbono, que se preocupa em manter aí uma diversidade biológica do solo e com toda a sustentabilidade do nosso mundo. Então, o que a gente espera é que a gente consiga cada vez mais mostrar para toda a sociedade que o agro realmente vale a pena e que é um grande player na sustentabilidade mundial. André, mais uma vez, muito obrigado. É sempre um prazer recebê-lo aqui. E a gente já deixa o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando agora essas lavouras de milho aí no Estado. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente que agradece, está sempre à disposição. Esse, o André Figueiredo Dobachi, ele que é presidente da ProSoja do Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para fazer um balanço da safra de soja 2021 e também apresentar as atuais características de desenvolvimento para a segunda safra de milho lá no Estado Sul Mato Grossense. O André destacando que a safra de soja se encerrou com surpresas positivas no campo da produtividade, inclusive índices de produtividade recorde, superando a casa das 62 sacas por hectare, acima do antigo recorde, acima também das expectativas anteriores de produtividade para essa safra. O André apontando o começo bastante difícil, complicado para essa safra, atraso no plantio, dificuldade com chuvas, depois um desenvolvimento irregular durante a reta final de 2020, mas aí com a chegada de janeiro de 2021, a chuva voltou lá para o Estado, choveu em bons volumes, e aí essas produtividades conseguiram subir bastante e apresentar bons resultados. A maior parte dessa safra já foi negociada, o preço médio de vendas até aqui fica abaixo dos R$100, a expectativa do produtor lá do Mato Grosso do Sul é vender esses volumes restantes em preços maiores para aumentar ainda mais a rentabilidade dessa safra, que foi bastante positiva dentro da porteira, do lado do campo. Ao contrário, a segunda safra de milho, aí sim apresentando mais dificuldades, mais problemas. O André destacando o fato de que a janela para o plantio da soja acabou sendo dentro da ideal, o que dificulta a janela para o milho, muito milho semeado fora da janela, aumentando o risco climático. Nesse momento já faz bastante frio lá no sul do estado do Mato Grosso do Sul, que preocupa bastante os produtores lá da região. E com isso as perspectivas são de produtividade na casa das 75 sacas por hectare até esse momento, quando o estado já registrou índices dos 95 sacas, então uma queda de 25 sacas daqueles melhores momentos para a perspectiva atual. O André destacando que ainda vale o acompanhamento dessas lavouras, caso o clima se normalize, essas chuvas voltem lá para o estado, pode haver uma recuperação de muitas áreas, então o produtor precisa se manter atento, se manter acompanhando os mapas climáticos, as previsões e realizando as suas ações de manejo. A ProSoja MS destacando a alta pressão dos insetos sugadores, dos percevejos, também da cigarrinha, então vale a atenção do produtor, monitoramento na sua lavoura, aplicações preventivas para manter as expectativas de ainda atingir um bom potencial produtivo com essa safra, que também já está bastante negociada, preços menores do que os atuais, as vendas começaram ao redor dos R$25,00 a saca, hoje essas negociações nas cooperativas lá do estado já chegam a R$95,00, então alta produtividade, conseguir produzir o máximo possível é muito importante para conseguir aproveitar esses preços bons na hora de vender a sua segunda safra de milho lá no MS. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Música